Nega với xemêmê Faz tempo que essa vida a bandida já tá me dando um gia Um peito com uma peça na cintura fica mais facín Cê tá desde o começo eu virei rei e nem cheguei no fim Só vem jogando a bunda enquanto eu posso me preparar um jogo Faz tempo que essa vida bandida já tá me dando Um preto com uma peça na cintura fica mais fácil Cê tá desde o começo eu virei e nem cheguei no fim Só vem jogando a bunda enquanto eu posso me preparar um jogo Eu sim vi tudo que minha mãe passou E percebi que realmente eu não sou ninguém Sofri mais essa porra que um dia salvou Aí que decidi que vou morrer por alguém Eu tô me preocupado, filho cê é preto O mundo lá fora vai querer te bater Mas cê não é o culpado, mas vai ser suspeito Faz com que essa porra só te faça crescer Fui com o de contato, jura nem sabia o que eu ia fazer Mas eu tava armado, só queria um passo Ou algum motivo pra poder me fuder Minha vida parecia um grafite de compasso E eles me criticam em qualquer coisa que eu faço Prefiro uma glock do que ter um abraço Tenta me peitar pra ver se ela tinha Faz tempo que essa vida bandida já tá me dando um jogo Um preto com uma peça na cintura fica mais fácil Cê tá desde o começo eu virei e nem cheguei no fim Faz tempo que essa vida bandida já tá me dando um jogo Um preto com uma peça na cintura fica mais fácil Cê tá desde o começo eu virei e nem cheguei no fim Só vem jogando a bunda enquanto eu posso preparar um jogo mathematics já tá me dando um jogo Cê tá desde o começo eu vou ficar 11km Em psiquiatri Apoio Legenda Adriana Zanotto